O Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Suku Fatumacê se dá acesso à estrada. No mercado local non nacional. O Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Alberto Pereira afirma que a estrada é o Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Suku Fatumacê se dá acesso à estrada. O Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Suku Fatumacê se dá acesso à estrada. O Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Suku Fatumacê se dá acesso à estrada. O Makan Liu Atos e de Iraldeia Legimia Suku Fatumacê se dá acesso à estrada.